Logo você será poeira espacial Agora para o abismo! Para um deus, um cavaleiro de ouro não passa de um inseto. Round 1. Lutem! Sou o arranhão! Sou o arranhão! Sou o arranhão! É isso! Eu sou um deus! Sou a mão do braço! Sou o arranhão! São o arranhão! O Brasil! Maravilha! Maravilha! Aqui está o aneo! É, é a nossa alma! Maravilha! 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 Round 2 Lutem Verdículo Não fique convencido Não fique convencido Desgraçado Galáctica Não fique convencido Como? O Brasil O Brasil É um som Ergulhe nas profundezas do inferno Terrível providência Volte para o esquecimento, verme É inútil Outra dimensão Outra dimensão Nocaute Vencedor Ninguém ficará no meu caminho Sem problemas Sem problemas